E aí meus Gospers Coração, tudo bem com vocês? Segunda vez que eu tô gravando esse vídeo porque a primeira eu esqueci de clicar no play pra gravar o caralhinha do negócio, mas enfim, né, acontece, coisa da vida. Eu tô aqui hoje, gente, pra falar sobre o que está acontecendo na vida da Britney. Na verdade eu ia postar outro tipo de vídeo, só que aí como tá acontecendo isso tudo, eu meio que eu quis antecipar esse pra explicar pra vocês o que tá acontecendo, né, e pra que não fique nenhuma dúvida na hora que as pessoas te perguntarem sobre o assunto, porque com certeza isso vai pra mídia, né, brasileira em geral, e aí você já tá sabendo de tudo e sabe explicar, ok? Mas antes desse vídeo começar, eu já quero dizer pra vocês que eu voltei lá pro Facebook, né, tô com o perfil lá de novo, então quem quiser me adicionar pra gente conversar sobre Britney, o link vai tá aqui na descrição e é claro, né, pra curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Eu não vou ficar enrolando muito não porque o assunto é um pouco tenso e pra gente deslanchar isso logo, tá? Então sem mais delongas, roda a vinheta! Bom, primeiramente, muita coisa aconteceu com a Britney nesses últimos dias, né, mas o principal mesmo foi a perda de parte da guarda que a Britney tinha sobre seus filhos, né, que é o Sean e o Jaden, que foi noticiado nesses dias pra trás aí. E eu vou explicar pra vocês o porquê que aconteceu isso e quais são as justificativas pra que a corte tenha tomado essa decisão e que pra, novamente, não fique nenhuma dúvida em vocês, né? Primeiramente, pra quem não sabe, a Britney e o Kevin tinham, né, a guarda compartilhada das crianças. Isso representa que eles tinham 50%, né, da guarda, então cada um podia ficar metade da semana com os filhos, né? Era tudo dividido pela metade e cada um passava lá com eles metade da semana com um e metade da semana com outro. Porém, isso tudo mudou, já que, ao que parece, a Britney perdeu 20% dessa guarda compartilhada, fazendo com que agora o Kevin tenha 70% dela em cima das crianças, né? Bom, segundo a TMZ, com a piora da saúde mental da Britney, né, a corte meio que quis afastar as crianças dela, pelo menos pra esse período, pra que fique tudo acertado até que ela volte a ficar melhor, né? Pra quem não sabe, no início do ano ela se internou voluntariamente em uma clínica psiquiátrica pra tratar, né, sobre transtornos que ela tava tendo mentais mesmo, cuidadamente, e aí eles decidiram, né, tomar essa atitude em prol das crianças. Pra vocês entenderem, pessoas que tomam remédios, né, pra controlar qualquer tipo de distúrbio mental, elas têm o que a gente chama de coquetéis, que são remédios específicos pra essas pessoas e com dosagens específicas. Então não é uma coisa padrão que, tipo, é um remédio e todo mundo pode tomar ele. Cada paciente tem um tipo de dosagem certa e o tipo de remédio certo pra usar. O que aconteceu é que parece que, desde o final do ano passado, essas coquetéis da Britney pararam de funcionar no organismo dela. Então, por isso que ela teve que se internar, né, e até o presente momento, olha pra você ver, a gente já tá no mês nove, parece que eles não conseguiram ainda achar um novo coquetel que adiantasse pra ela, por isso que ela ainda tá em tratamento e a justiça tomou essa decisão. Mas não foi só isso que aconteceu. No dia 27 de agosto, ou seja, uns dias atrás, o Kevin foi até a polícia prestar uma queixa contra o Jamie, que é o pai da Britney, segundo ele, por ele ter agredido um de seus filhos, que é o Sean Preston, de 13 anos, que é o filho dele com a Britney. Ele também disse que o avô das crianças tinham atos muito violentos, então meio que ele entrou com processão mesmo contra ele. E não para por aí. Além, né, de ter entrado na justiça contra ele, de ter processado ele, ele pediu o afastamento do Jamie, que é o avô das crianças, deles, por um prazo de três anos. E como o pai da Britney, o tutor dela, a Britney perdeu mais 10% dessa guarda. Ou seja, no real mesmo, ela vai ter que poder ficar só 10% do tempo da semana com os filhos dela, por conta disso. Porque como o avô que tá sendo processado é o tutor legal da Britney, ou seja, ele é o guardião dela, meio que a justiça entendeu que não vai ter como casar uma coisa com a outra, né? Então, infelizmente, ela ainda acabou perdendo mais. Mas o que aconteceu pra que eles tomassem uma atitude tão séria dessas, Max? Pois bem, de acordo com a revista People, a Britney, no dia 24, levou os filhos dela pra ir lá na casa do avô pra ver ele, né? Segundo relatos, depois de um desentendimento dele com as crianças, o Sean se trancou dentro do quarto e ele arrombou a porta. E depois disso, ele bateu no Sean Preston, né? Provavelmente eles devem ter feito alguma coisa errada e eles se estressaram e acabou com o véio e fez uma loucura dessas, né? Depois que isso aconteceu, a Britney pegou as crianças, levou eles pra longe, né? Pra um lugar bem seguro. Ele ligou pro Kevin, que é o pai deles, né? Obviamente, ela tinha que ligar pra ele. Contou o que aconteceu e ele entrou em contato com a polícia. De acordo com o advogado do Kevin, né? Eles já sabiam desse temperamento difícil do pai da Britney. Então não é muita coisa novidade pra eles, não. Mas salientou que a Britney agiu extremamente certo quando tirou as crianças pra lá e já entrou em contato com o cliente dele, que no caso é o Kevin. Ele ainda complementou dizendo que toda a situação foi muito triste, tanto pra Britney quanto pras crianças, né? E que o Kevin tá, tipo, hiper puto com tudo que tá acontecendo. Vale ressaltar também que a Us Weekly disse que parece que o Jamie tentou fugir da cidade pra não ter que explicar pros policiais o que aconteceu, né? Mas que até o presente momento ele não foi indiciado por nenhum crime. Ainda, porque o processo tem julgamento. E até o presente momento são essas informações que a gente tem sobre esse caso entre a Britney e o pai dela, né? Tá gerando um burburinho violento aí. Bom, uma coisa que eu posso garantir é que a Britney provavelmente tá muito abalada com a situação. Isso porque a última publicação dela nas redes sociais foi no dia 22, ou seja, dois dias antes de acontecer isso. E logo depois ela não postou mais nada. Provavelmente ela deve tá bem, assim, chateada com tudo que tá acontecendo. Outra coisa é que na última sexta-feira ela foi vista com o Sam, né? Com o cabelo moreno. E todo mundo ficou perguntando por que ela ia pintar o cabelo recentemente, assim, tão do nada, assim. E pelo histórico da Britney, todo mundo sabe que sempre que ela passa por problemas pessoais, ela tinge o cabelo, principalmente de moreno. Então, provavelmente, acaba que uma coisa pode estar ligada na outra, né? Queria que vocês deixassem a opinião de vocês aí. Crises entre a guarda, né, dos filhos da Britney e do Kevin sempre foi um tabuzão na vida da Britney porque sempre gerou problemas em torno disso. E a única coisa que eu espero é que ela saia disso com a cabeça erguida e que mantenha os pés no chão. Mas cá entre nós. Que ano puxado que tá sendo pra Britney, né? Com certeza esse ano a gente não vai ver nenhum trabalho profissional dela. Acredito que nem ano que vem a gente vai ver. Porque tá acontecendo esse tanto de coisas enquanto ela não resolveu o problema pessoal, não vai ter como ela agir pelo profissional, né? O ponto positivo disso tudo? Sim, tem ponto positivo ao meu ver. Como quem está sendo julgado, né, é o pai da Britney, que é o doutor dela, e ela entrou, né, no justiça contra ele pra tirar a conservadoria dele, eu acredito que a corte americana vai acabar atendendo a exigência dela, fazendo com que o pai dela saia dessa conservadoria que já tá durando anos desnecessariamente, né? Então eu acredito que esse caso vai ajudar ela nos tribunais com o processo que ela tá movendo contra ele. O que pensam sobre esse assunto? Deixem aqui nos comentários. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês até o próximo. E por favor, comentem aqui mesmo qual que é a opinião de vocês sobre esse assunto. E se alguém chegar perguntando pra você, porque você sabe que essa mídia do Brasil é toda sensacionalista, você já vai saber o que você vai falar, tá? Explica direitinho que as pessoas vão entender. Britney, beijos no coração de vocês. Até a próxima e... It's Britney, bitch. Ciao. Whatever places that I know No one else can let it go But you're me Welcome to me